É o Luiz Prado! Eu tô aqui com meu amigo, como é que funciona? Vai ter show aqui hoje, o cara sou eu. Quando a piada é ruim, ri por dó. Um dos maiores produtores de stand-up do Espírito Santo. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com o Léo Lins. Tive a oportunidade de trabalhar com a galera do Canal Parafernalha, que já vieram em peso para cá para o estado. Galera do Canal Wish também, que é muito bacana, que é do subúrbio do Rio de Janeiro. A Lia Maria Gringa Alemã, que todo mundo conhece. Tive a oportunidade de trabalhar com essa galera e demais artistas, né? Quer ver? Ó, varou, varou, ó. Como é que tem a reação do público aqui no estado? É diferente o número de lugares que você faz? Rapaz, eu falava pra você, a reação é diferente aqui, não tem sotaque. Ah, é? Eu notei que algumas pessoas, até eu, né? Ficam um pouquinho de canto, de esquina, com medo de ser notado. Não, com medo de ser notado. Mas você vê que quem participa também se divete. É, isso que eu ia falar agora. A gente não esculacha a pessoa, não. A ideia é que todo mundo que vier no chão se divete, esculacha. E aí torna o sucesso que depois só vai participar. Valeu, mano. Parabéns, obrigado por ter vindo aqui. E ó, é o espírito santo inteiro, hein? Então, procura o Alan aqui. O cara, ó, é sucesso. Valeu! Tchau. 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 Tchau.